O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Segundo informações de espectadores da Lagoa TV, boletos falsos estão sendo entregues em residências da Coab e também da Rua Professor Luiz Vieira. Dentro de um envelope com endereço da Prefeitura Municipal de Tapes, os boletos tratam de um pagamento para aprovação de uma lei estadual. Impresso em papel comum e sem nenhuma identificação de favorecido, o documento cobra R$ 19,80. Em nota, a Prefeitura de Tapes informou que o documento é falso e que somente envia por correspondência carnês de IPTU devidamente identificados. A orientação é que se desconsidere a carta e que o pagamento não seja feito. Até o fechamento desta edição, não havia nenhum registro de ocorrência na Delegacia de Tapes, mas a Polícia Civil deve investigar o caso. Legenda Adriana Zanotto